Fala galera da Tokunete, aqui é o Ricardo Sotero e assim como todo mundo aqui eu gostaria de ver Kong e Godzilla se enfrentando esse ano se nada der errado, né? Finalmente o filme foi anunciado pra março, não sei se os cinemas vão estar abertos até lá mas enfim, essa não é a primeira vez que o Gorilão e o Lagartão se enfrentam esse filme meio que já foi feito lá em 1962, chamado King Kong vs Godzilla teve uma versão americana e uma versão japonesa, em que seus respectivos monstros ganhavam de acordo com seu país e a primeira vez que o King Kong apareceu num filme japonês, não necessariamente depois ele fez seus próprios filmes pela Togo, porém, há muito tempo atrás ele já tinha tido seu filme próprio lá nos anos 30, que nós podemos considerar talvez o primeiro tokusatsu talvez sim, talvez não, porque a maioria das pessoas falam que o tokusatsu surgiu nos anos 50 e não tá errado, o jeito que a gente conhece, o tokusatsu moderno, ele realmente conseguiu ser moldado lá nos anos 50 claro, junto com o primeiro filme do Godzilla e com os primeiros filmes de super-herói porém, nos anos 30, antes disso e até mesmo nos anos 40, já existiam filmes que usavam os conceitos que ajudaram a mudar esse gênero como que usavam efeitos especiais exercebadamente ou até mesmo monstros gigantes nesse Naip nós temos o filme A Chegada do Grande Buda, pelo menos que eu consigo me lembrar agora e o nosso foco aqui nesse novo quadro, que é o filme King Kong aparece em Edo que como o próprio nome diz, se passa na era Edo então prepare o seu robô gigante e venha comigo pra mais um King Kong aparece em Edo é um filme mudo lançado no Japão em 1938 pelas Encho Filmes, e hoje é considerado um filme perdido, mais pra frente eu vou falar porquê a história é dividida em duas partes a primeira parte é chamada de Episódio de Transformação e nele nós vemos que a filha de um Shogun da era Edo, chamada Shinami, foi raptada misteriosamente seu pai, o Shogun Hyoui, eu acho que é assim que se fala ele oferece três mil para o homem que encontrá-la, e ele manda os seus homens atrás dela porém existe um homem chamado Maragonodion, uma coisa assim, que ele não vai e na verdade ele até zomba dos esforços dos outros e no segundo episódio a gente descobre o porquê e o segundo episódio, intitulado Episódio do Ouro nós vemos que Maragonodion, que é o homem que ele estava infiltrado ali foi ele que mandou a criatura chamada King Kong, um macaco gigante por hora tem um lugar chamado Jiechi que foi ele que mandou esse monstro para capturar Shinami, que é a filha do Shogun ele fez isso porque Hyoui, ele prendeu o seu pai que se recusou a falsificar moedas então ele meio que pegou a criatura que foi adestrada para o seu pai e tentou se vingar e esse episódio é ele procurando o seu pai e depois que ele mata Hyoui, ele pega os três mil e vai embora de Edo porém eu não achei em lugar nenhum se ele acha o pai dele se o pai dele está vivo ou se ele está morto e parece que também não é revelado o que acontece com Shinami mas pela lógica, ela é libertada entre as curiosidades que podemos dizer desse filme é que o ator que modelou o traje do King Kong também foi seu switch actor por causa do seu tamanho, que chegava a quase dois metros de altura anos depois, ele ajudou a modelar o traje do Godzilla que seria usado em 1954 também, o tamanho da criatura nos panfletos de divulgação ele variava, tinha hora que o bicho aparecia gigante tinha hora que aparecia em tamanho normal e isso fez as pessoas ficarem confusas afinal, qual era o tamanho da criatura? porém, alguns historiadores acham alguns estudantes desse filme acham que o fato de ele ser mostrado gigante é para ir no sucesso do filme do King Kong que inclusive, naquele ano, havia sido relançado esse filme lembra Karate Kid que é Karate Kid e depois vira Kung Fu o nome é só para surfar e lembra que eu disse que esse filme é considerado perdido? bom, as cópias dele estavam em armazéns de Hiroshima e Nagasaki um ano depois dele ter sido lançado, em 1939 estourou a Segunda Guerra Mundial então, a gente já sabe o que aconteceu porém, mesmo assim, surgiu em 2012 ou melhor, em meados daquele ano um clipe de filme no YouTube que disseram ser desse filme porém, é fake o monstro que aparece ali é uma montagem com a criatura do filme Yeti o monstro do século XX eu fui pesquisar e o filme nem sequer é japonês e agora que eu estou pensando aqui é por isso que a criatura daquele clipe parece o Jack Black no filme do Tinnitus G então é isso se você gostou, deixa o seu like compartilha para todo mundo conhecer esse vídeo esse vídeo vale a pena essa pesquisa realmente foi muito gratificante e não foi fácil de achar teve que ter um vídeo americano no YouTube e eu acho que um ou dois blogs brasileiros falando desse filme então, me siga nas redes sociais elas estão aparecendo aqui então, valeu, falou até uma próxima Tchau 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 Tchau